Cada escolha representa uma nova etapa ou conquista. E tão importante quanto tomar essas decisões, é escolher onde esses momentos vão acontecer. A Living quer estar com você nesses momentos. Então prepare-se para conhecer o novo endereço dos seus sonhos. Seja bem-vindo e sorria! Você está no Living Sunset. O Living Sunset é feito para você, que quer estar perto da praia e de tudo de melhor que a barra tem a oferecer. Perto de tudo que você gosta, com total mobilidade. Parece até sonho, né? Viver bem com todo conforto e estilo? Sim, você merece! Aproveite um lazer completo. Onde a diversão é de sol a sol. Mergulhe à vontade. Relaxe aproveitando uma sauna. Ou simplesmente brinde a vida com os amigos e família. Enquanto você se cuida, as crianças se divertem. Muitos motivos para sorrir, morar bem e ser feliz. O que mais você poderia querer? Visite o decorado e encante-se! Living. Sua escolha inteligente. Vamos lá. Wats lá. Vamos lá. vamos lá. Vamos lá.